Na principiologia, no principiologia, lá a sessão, página 2, segunda linha, explicar o princípio cosmoético da reciprocidade propositiva. Bom, aí é o seguinte, quando você vai fazer qualquer tipo de acordo, você propõe aquela pessoa que está na tua frente. Para você saber se aquele acordo está dentro da cosmoética, você troca de posição. Então, é como se a proposta fosse feita para você. Então, se você considerar que aquela proposta que você está recebendo, ela é honesta, ela é cosmoética, pelo menos ela tem algum grau de benefício das duas partes, então você está dentro desse princípio. E aí 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 E aí